Então, eu tive um momento ali de pintar, brincar, isso naquela época, cara, uma loucura. Eu lembro até hoje, cara, a gente tava fazendo o muro de uma amiga lá da Vicky, da Klayson, e aí, na época, eu fazia até desenhos dos outros, eu tava fazendo um desenho do Crumb, né? Já tinha meus desenhos, mas não tinha a moral, eu queria fazer uns desenhos mais legais, então eu pegava uns caras que eu admirava mais. E aí, chegou um amigo meu e eu tava lá, eu usava o spray pra fazer o fundo, e o contorno era no pincel, né? Aí, meu amigo chegou todo empolgado, Marcelo, pô, mas acabei de ver num filme ali, mano, os caras usando spray, pô, vai fazer o contorno. Eu falei, é mesmo? Ele falou, mano, tenta aí. Aí, eu fiz, fiz lá com o contorno. Ele tinha visto o Beat Street, mano, depois de mó tempo que eu saquei, né? E isso influenciou, tá ligado? De alguma forma, né? Mas aí, então, beleza, teve esse momento, só que é que acontece, parei de estudar. Fiquei andando com esses mano, andando de skate, pichando, desandar, não gostei. A escola era uma merda, mas eu estava muito soriana, onde você era valorizado, aí você vai pra uma educação bancária de uma escola pública. E, puta, mano, desandei, saí da escola, né? Minha mãe ficou louca. Aí, eu fiquei sem estudar dos 11 aos 18, mano. Caramba, é um bom tempo. Aí, mano, é desandado, assim, cara. Punk mesmo. Aí, você fica ali, se foi pebe, aí, porra, mano, os movimentos zoados, tá ligado? Não, foi bom, mano. Adquiri cultura pra caralho. Isso é uma cultura que eu tenho, verdadeira, né? Assim, pra mim, verdadeira, que fez sentido. Só que foi ruim pra um outro lado, né? Eu tinha uns outros amigos que estavam todos estudando e tal. Eu ficava, mano, sofria, tá ligado? Aquilo lá, era muito louco. Só que aí, a vida é muito louca, né, mano? Dá umas viradas, assim, louca. Aí, com 18, eu resolvi voltar a estudar. Eu tava sofrendo tanto, porque eu fui fazer... Morrendo de vergonha, eu fui fazer supletivo. Só que eu tive que sair do bairro. A gente voltou lá pra Sabará, minha mãe arrastou a gente pra lá. E aí, eu comecei, voltei a estudar. Fiz quinta, sexta, sétima, oitava. Aí, chegou uma mina lá, uma senhora. Não, era um cara, eu não lembro. Com uns panfletes. Falando de escola técnica. E eu tava, mano, eu tava no maior barato de estudar, mano. Eu era office boy e tal, mas eu tava no maior barato, cara, vendo aquilo. Eu tinha jornal mural pra fazer jornal. Eu, mano, trampava o dia inteiro. Eu chegava lá pra fazer jornal mural na escola. As pessoas me adoravam e tal. E aí, veio esse pai, eu vi lá, mano, liceu de artes. Eu falei, pô, arte, cara, acho que posso estudar isso, mano. Que da hora. E aí, como eu sempre fui muito... Eu ia nos bagulhos, meu irmão assinava jornal, cara. Tinha vernissagem, esses bagulhos. Eu ia, mano, com 15 anos, eu ia. Levava os bandos da Quebrada. Mano, eu devo até hoje, mano. Levava os bandos lá. Aí, nós fomos numa exposição de... Lançamento de quadrinhos. Uma feira de quadrinhos. Lá na Paulista, com a Consolação ali, onde tinha um cebo, sei lá. Aí, eu falando, isso aqui é da hora. E os caras... Nem eram os punk, eram outros, mano, os mais malandros mesmo. Eu também acabei me envolvendo com as malandras, acho que me ajudou também. E aí, mano, os caras, pá, aí chegando no busão, os caras, ô, pá, tu aí, você gostou? Pá, 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 pá. Eu lembro até hoje, era o bagulho do Bukowski, mano, com o desenho do Krupp. Era o outro, mano, várias coisas da hora. Eu falei, caralho, isso é foda, né? Caralho. É uma firmeza. E aí, mano, eu acabei voltando a estudar, né? Voltando a isso. Aí, eu estava falando tudo isso daí, porque eu tinha essa coisa do jornal, cara. Isso me trouxe muita cultura. Fui viver muita vernissagem e tal. Foi me trazendo cultura, cara. Não sei se graças à escola, graças à minha família, graças ao movimento punk, cara, eu saía da quebrada. Pode crer. Que é um bagulho que eu vejo hoje, né, cara? Molecada fica ali, nada ali. E aí, puta, ali, mano, tudo bem. Tem coisa acontecendo, mas tem muito mais coisa, né? Tem. E essa coisa da autoestima, né, cara? De você sentir, pô, eu vou. Se foda, eu vou sozinho, eu vou, né? Então, aí, eu fui lá pro liceu, né, mano? Aí, chegou lá, velho, prédio lindo, né? Fui lá, vi aquele museu lá, os bagulhos. Cheguei lá e iam os cursos, né, mano? Aí, eu nem tinha lido. O mais perto que tinha ali era edificações. Falei, puta, vem até aqui. Aí, tinha uma... Era na época do movimento grunge, assim, dos anos 90, né? Pode crer. Aí, tinha uma mina, mó gata, né, tal, camisa de Nirvana. E eu, puta, sempre troquei ideia, né, mano? Eu falei, ah, eu, mano, contei pra ela. Fale, puta. Ela falou, não, você tem que conhecer o Cacá. Eu falei, quem que é esse cara? Ela falou, não, colégio, tem aqui do lado. Ela pegou e me levou lá, mano. É, puta, era um rolê, mano. Ela foi muito gentil. Não lembro o nome dela, não lembro mais... Eu não lembro nem a cara, mas lembro o visual e tal. E aí, cheguei lá, era um colégio pintado pelos gêmeos. Que eu nem sabia quem era. Eu não sabia quem era o gêmeos. Eu conhecia, mano, de grafite, que eu vi, que era office boy, eu vi o Ciro, eu vi um trampo do Ciro, Ciro Chu, né? Ciro Chu. Lá perto do aeroporto, que ele faz umas cabeças, mano. Ele fez um site específico, mano, porque era um buraco na parede e fez em volta. O Ciro... Eu estudei quadrinhos numa escola que o Ciro estudou antes e tal. Quadrinhos? É, desenho quadrinhos. Ah, é? Lá em São Bernardo. Aí, eu falando de grafite com o professor, ele falou, ah, você conhece o Ciro? Falei, pessoalmente, não. Ah, ele fez quadrinhos aqui e tal. O Ciro, eu estou escrevendo um livro aí dele, mano. Entendeu? Eu vou falar dessa parte minha aí também, de autor e tal. Autor não, né? De escrever e tudo mais. O Ciro é formidável, mas assim, eu fui conhecer ele bem depois. E outro que eu vi era o Honesto, mano. Eu vi o Honesto na Santa Mara, com aqueles selos que ele fazia de latex. Pode crer. Era a minha refeite de grafite, mano. E vi alguns extensos que eu nem sei de quem eram, na minha quebrada lá. Porque lá não tinha, eu acho que tinha picho, mas... Uau, um bagulho que eu vi também, acho que um dos primeiros, foi o Agape, mano. Ele fez um ponto, somou aquelas bandeiras, mano. Foi um dos primeiros bagulhos que eu falei, caralho, mano. Que bagulho louco. Além de, né? Era um... Era um grapicho, né? Hoje chamam de grapicho, né? Pra mim era um grafite aquilo lá, né? Pra mim aquilo era uma foda e tal. E aí, então, na escola... Aí eu entrei na escola, mano. Então, essa escola aí, fudeu. Porque aí, quem que era da minha sala? O Secura. Aí tinha o Jay, os contemporâneos, o Vermelho. O Secura, o Secura, o Gêmeo, os Gêmeos estudavam lá. O Nesto, eu não lembro dele. Os Gêmeos, eu lembro. Acho que o Espeto estudou lá também. Mas tinha vários caras, mano. Tá ligado? O Crioulo, que pouca gente conhece. Puta, pra mim, os Gêmeos têm referência dele, mano. Não sei, posso estar errado. Mas o Crioulo é um mano que desenha pra caralho. E o irmão dele, o Crespo, são foda. Mas é uns caras, mano. Os caras parecem bicho do marco. Os caras vai pra toca ali. Só quem conhece mesmo, sabe a história do bagulho, né? E aí era esse ambiente, mano. E ao mesmo tempo, o Kiko Dinucci lá. O famoso aí da música. Tinha uma banda. Mano, aquela época foi muito boa. Isso aí é em 90. Entrei em 95 lá. Os Gêmeos estavam saindo. E a gente, pô, e manteve. Teve essa galera aí.